Fala galera, tudo beleza? Aqui é o RunHawk, fazendo um vídeo para vocês e hoje estou aqui começando com a nossa série finalmente de subnáutica, pessoal. Muito bem, vamos lá. 3, 2, 1... Adaptação, sobrevivência, zunido no vidro, coisa maravilhosa. Aí o cara sai daqui, sai, me libera, dá logo um soco, você resolve tudo num soco, é maravilhoso, né? E aí, beleza. Se você corta a animação, você não faz isso que eu estou fazendo aqui agora. Aí, muito bem. Então, é... Vamos lá. É sempre assim, né? Muito bem, primeiro contato aí. Tá, um pequeno golpe na cabeça. O nosso inventário é praticamente o tab aqui no jogo, tá bom? Aqui é a barra de ferramentas, né? Que você aperta, no caso 1, ele te equipa ou desequipa, né? No caso ali. Vamos lá, aqui é o seu status básico, né? Onde você começou aqui, evidentemente. É sério, eu achei que estava em outro lugar. Não, tá? Aqui tem um armário, tá? Com comida, água. Aqui é um fabricador de kit médico, de tempos em tempos, tá? Ele faz um kit médico, então é sempre bom você estar pegando aqui. Ele foi lá para o inventário. Aí se eu quiser usar, no botão esquerdo eu uso ele. Beleza? Meus equipamentos aqui, barra, melhorias e tudo mais. Barra de oxigênio, tá? Que está aqui. Por isso até que eu cheguei o meu status ali da câmera um pouco mais acima. Que é para não atrapalhar, para vocês verem todo o drama que eu vou passar aqui. Beleza? Então eu tenho aqui, ó. O HP, né? Nossa energia vital. A fome, né? Essa massazinha. E a sede, tá bom? Vamos lá então. Você vê que está tudo precisando aqui, no caso de um reparo, né? De um conserto, tá? O jogo você tem que craftar bastante coisas do básico, do básico. Mas com certa tecnologia avançada, né? Ou você pode sair aqui por baixo. Ou vir aqui pela escada. Vai ter sempre uma animaçãozinha legal da primeira vez. Vamos lá então. Muito legal, caramba. Legal. Aqui ela se chama Aurora, tá? É a nave de onde viemos, evidentemente. Tem todo um marzão maravilhoso para se explorar aí, beleza? E muitas coisas que você pode ver aqui, ou quase tudo, você pode estar pegando ali, né? Algumas coisas precisam de ferramentas adequadas para isso. E você tem vários tipos de veículos, construções, craftings e beleza, tá? Vamos lá então. É esse primeiro episódio, eu vou tentar com vocês aqui pegar os recursos básicos, tá? Vamos lá. Para a gente poder construir nossas ferramentas, tá bom? Coisa linda, né? Lembra ali, ó. 42, 39, o oxigênio, tá? Início básico, que não tem quase nada. Então, o que eu vou recomendar para vocês de cara já? Pegue isso aqui. Cogumelo ácido. O que aparecer de texto na tela, eu vou recomendar que vocês pausem o jogo para que vocês possam ler, tá bom? Para o jogo também não ficar grande. Beleza? Olha, esses corais aqui dá para pegar. Dá para fazer até uma água melhor com ele, né? Do que a água comum que a gente já usa. Esse peixe aqui serve para comida. Pegou ele na mão, usa outra... Ó, oxigênio enche, você volta. Atrás deles ou não. Que isso, cara? Já é uma parte do Cia Glace aqui de cara, que maneiro. Para isso eu vou precisar do scanner para poder escanear partes quebradas da nave lá. Ó, você clica no botão esquerdo aqui, ó, ali. Abre, aí você pega. Titânio. Mas a principal base de titânio, forma de titânio que a gente vai arrumar agora... Opa, oxigênio, vai embora. Tá? Vai ser pegando das peças. Que a gente vai levar para o nosso crafter, nosso construtorzinho lá, né? Ó, ele enche aqui e depois vira quatro dessas coisas de titânio. Pegar aqui um bocado. Ó, aquilo lá, tá vendo? É lá que a gente vai, essas flores assim, ó. A exploração é vital, entendeu? Sempre muda. Você, pessoal... Nossa, outra peça aqui de coisa. Tá cheio de peça aqui perto, pessoal. Caraca aí. Que maneiro. Bom, o que eu falei em si é cortar isso aqui, tá? A alga trepadeira. Hum, mas é aquela... Essa aqui agora, ó. Pra fazer lubrificante. Pronto. E tudo que você escaneia aqui, você aprende a receita, né? Ou aprende sobre aquele item. Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos voltar lá para o pod, que eu já vou continuar. Ah, uma dica rápida aqui, ó. Aquilo ali roxo, ó. Libera o oxigênio, tá? Dá tipo um peidinho assim. Ó. Ó, tá vendo o oxigênio? Até coisa de ônibus, né? De caminhão, mas tudo bem. Aí, ó. Tem a indicação do nosso pod. Tá vendo ali na tela ali, ó? A metragem, esse número aqui. Caso você não tenha percebido. Desculpa, eu não falei. E vamos lá, então. Como eu falei, esse peixe zoiodinho ali... É normalmente para comida. E esse aqui é para água, tá? Cuidado que se você, de repente, apertar o botão de novo, ele pega. Assim como ele pega, ele solta também, tá? Vamos lá, eu vou transformar para você o crafting para mostrar como é feito aqui no jogo. É bem legal. Aí você pode vir no pod aqui, você vai vir por baixo, ó. Ou pela escadinha que me ensinaram na live, eu não sabia. Tem uma escadinha aqui, ó, também, ó. Entendeu? Próximo eu vou sair por baixo para mostrar a animação. Tá, vamos lá. No fabricador. Recursos, onde você pode materiais próximos e refinar também. Alimentação, lembra que eu falei com vocês? Alimentos assados. O piper, né, que é para alimento. Eu vou fazer um aqui. E vou fazer uma água. Eu sei que tem água ali no cantinho, mas eu vou fazer, ó. Pode fazer friter também. Frito também o outro ali, mas eu vou fazer água com ele, ó. Tem fontes melhores depois. Você pode plantar, estardovar e... Ah, calma aí, meu filho. Mas vamos lá. Então vamos começar refinando aqui. Fazer o silicone aqui, né. Tá vendo? Com a... Lubrificante e silicone, que é o que a gente vai usar agora. Tá aqui, ó. Ele vai fazer a faca de sobrevivência, que eu precisava de silicone e titânio. Então, faquinha feita. Bem, uma das principais coisas que você tem que fazer aqui no Subnautica é aumentar o seu oxigênio. Pelo menos duas vezes antes de ter qualquer veículo. Então, é fazer o cilindro de padrão de oxigênio, que são três de titânio. Então eu vou fazer um aqui. Ele de 45, assim que eu equipar, ele vai aumentar. Ó. Beleza. A gente ainda consegue aumentar um pouco mais aqui, tá? Sem ter que avançar muito no jogo. Eu vou fazer isso, mas daqui a pouquinho. Eu vou aproveitar aqui a onda aqui do silicone e vou fazer as nadadeiras, que vai melhorar a locomoção no jogo, evidentemente, né. O pé de pato. Bem, galera, o que vai ser necessário aqui agora, o próximo passo, vai ser fazer o nosso digitalizador, ou scanner, né, no caso. Então eu vou precisar de uma bateria, mas para fazer uma bateria eu vou precisar de uma daquela plantinha roxa que eu peguei com vocês ali. E cobre também. Cobre a gente acha naquelas pedrinhas ali. Eu vou sair com vocês agora para a gente poder catar cobre e fazer um scanner, que é onde o jogo, né, pá, tá desenrolando aí, começando aí. Mas tem muita coisa pela frente, mas vamos lá. Lembra-se que eu falei do baú, ó, tá vendo? Vem com comida, 75, e água aqui, beleza? Eu vou consumir um pouco de água daqui e comer o píper que eu peguei. É isso aqui, ó, o cogumelo ácido, né, uma coisinha roxa ali, é maravilhoso. Uma coisa importantíssima aqui agora é aumentar o nosso cilindro de oxigênio, que a gente vai explorar, vai pegar os recursos para isso. Não vou precisar de minério de prata, tá? Que eu também vou pegar em... Tem diferentes tipos de minérios lá embaixo, tá bom? E para fazer o vidro, ele é derivado do quartzo, através do refinamento aqui, ó. Tá vendo? Dois de quartzo eu faço vidro, beleza? E aí a gente consegue fazer, aumentar o nosso cilindro, pegar o nosso scanner, para desenrolar aí, tá bom? É um mundo maravilhoso. Eu saí por cima, né? Agora eu vou... Saí por baixo aqui. Na verdade eu não lembro por onde eu saí, mas vai... Ah não, foi por cima, tá vendo? Sempre dá uma animaçãozinha diferente, quando você pega o item. Bem, tem sistema de dia e noite aqui o jogo, tá? Então eu vou pedir a vocês para tomarem cuidado, porque a noite os bichos ficam um pouco mais agressivos, entendeu? Mas, como eu estou aqui pertinho, nada que vá... Ó, viu? Cortei, peguei. Cortou, pegou. Ele nada mais rápido, sem nada na mão, não sei se eu já falei isso, mas deixa eu já o dito aí. Tem como fazer... Lanternazinha, iluminar, mas tem dado lugar no jogo que a gente vai, e consegue lanternaz, né? Pelo menos umazinha. Então eu recomendo que não faça, né? De repente, você pode futuramente com... Podendo craftar, por exemplo, uma cama, você pode pegar e dormir à noite para passar logo o dia. Estilo lá Minecraft, né? Também. Mas, vamos lá então, pegar aqui o material. De início agora o ideal é você tentar achar alguma caverna. E dentro dessa caverna, a gente vai poder achar um... Ah, como é que eu vou dizer isso, cara? É um bichinho que explode. Eu não sei o nome dele, entendeu? Mas quando você ouvir um barulhinho... Vai vir para cima de você para querer explodir. Vai vir igual um kamikaze. Então, viu o bichinho? Sai correndo. Eu vou mostrar para vocês aqui, já já, como é que funciona isso, tá bom? Aproveitar que está de noite, vou cortar aqui essa... Trepadeira. Pronto. Lava o blueprint. Aqui, ó. Nos diagramas, vocês conseguem ver, tá? Malha de fibra. Eu vou usar isso aqui. Tudo que fizer aqui, você vai usar bastante, entendeu? Ó, o alvejante, pra mim, no que eu tô lá no save atual, a melhor fonte de água, você faz um sal e uma amostra de tubo de coral, aquela amarela, que eu mostrei pra vocês, grande. Sempre aperta o ESC pra sair, é TAB. Fio de cobre, você faz com derivado de dois minérios de cobre, e beleza. Provavelmente, a caverna... Tá amanhecendo já, então, eu vou localizar a caverna e vou entrar aqui. Ó, tem uma caverna aqui. Vamos lá, que eu acho que é aqui. Ó, aquele bichinho ali. É aquele danado ali, ó. Corre, run, forest, run. Ele sai e estoura, filha da mãe. Deve ter um outro, tá vendo aquilo ali, ó? Aquela plantinha lá. Aquilo que tá ali no meio, é o que a gente vai pegar e vai precisar daquilo ali, tá? Tem um outrozinho. Nunca tem um só numa caverna. Ó, o enxofre de caverna. Nunca, nunca tem um só. Deixa até a mão já separada pra você poder... Depósito de enxofre, tá vendo? Quartos aqui, ó. Vamos pegar... Aqui pode ter cobre, talvez. Cobre, beleza. Normalmente, já tá unido aqui. Aí, então, temos cobre, quartzo, né? Ó, pra fazer o vidro já, já consigo. Vou pegar mais cobre, ver se eu acho ali o enxofre. E vamos nessa. Você vai encontrar, por exemplo, assim, no chão, assim, como se fosse um... Vai parecer que é vidro, mas não é. São depósitos de sal, tá bom? Em pequenas quantidades, futuramente em grandes quantidades, vai ser necessário algo pra... Coletar aquilo ali, entendeu? Eu não quero dar spoiler, mas você tem um tempo no jogo agora, pra você poder explorar, fazer essas coisas que eu tô fazendo. A água é com isso aqui, ó. Isso aqui. E, no caso, o sal. Aí você faz aquela garrafa de água mais avançada. Vixe, muito mais. Ó, aqui provavelmente deve ter algum minério. Que legal. Mas eu vou voltar naquela caverna lá, pra poder pegar mais coisas. Quartzo, quinto, vai pegando tudo aí, pessoal. Só tem um, né? Só estranho que só tem um. Ó, isso aqui é ovo de bicho, tá? É pro futuro. Não enche inventário com ele agora. Acredite em mim, você vai precisar muito do seu inventário. Você pode construir... É... Como se fosse um tipo de... De armáriozinho flutuante, tá? Tipo não, é um armário flutuante. Tô começando aprendendo nas lives e com vocês também ali, então... É assim, a vida é isso aí. Um ensinando ao outro é uma constante de troca, entendeu? Então ensina o básico aí pra quem tá começando e depois vou aprendendo também. É isso aí. Eu gosto mais de entrar aqui assim por baixo, que eu acho mais rápido. Aqui só entra e acabou, entendeu? Então, vamos às fabricações aqui. Vidro. Vamos fazer a bateria aqui agora, mas... Lembre-se que pra bateria são dois cogumelos ácidos e um minério de cobre. Vou fazer a bateria. Uhul! Novo diagrama. Por aí vai. Por aí vai. Por aí vai. Ó. Já posso fazer a ferramenta de reparo, tá? Que eu preciso dela também. O digitalizador. Vou fazer o primeiro digitalizador. Depois a ferramenta de reparo. Onde eu vou reparar a minha nave e vou reparar o rádio também. Beleza? Ó. Posso fazer a lanterna aqui se eu quiser, mas... Enfim. Vamos fazer aqui a nossa ferramenta de reparo também, se era necessário. Beleza? Então, pessoal, vamos reparar aqui logo as coisas na nave. Sempre que você pega o item pela primeira vez, ele vai fazer um tipo de animação assim. É bem legal. Ó, botão direito. Ele começa a reparar ali, ó. 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 Muito bem. Aê. Agora vamos reparar o rádio. Muito bem. Aí você botar o esquerdo. E ele vai te dar a coordenada pra ir num lugar onde você vai achar, escanear e vai achar blueprints. Vou mudar o scanner aqui pra ele fazer a animação. Você pode apertar o F e se auto-escanear pra ver como você tá. E começar a escanear tudo. Todas aquelas peças que eu vi ali embaixo e tudo, entendeu? Tudo que você vai achar, você vai escanear. Por enquanto, a prioridade é eu achar prata. Tá bom? Eu quero achar prata. Vou refinar aqui e fazer fibra logo. Pra diminuir o inventário. Tá com muito espaço. Vidro. Já deixa feito. Também. Vamos lá, então. Começar a escanear. É... Tudo. Escanear tudo mesmo. Tudo. Os peixes, ó. Coral gigante. Tudo. Escanear tudo. Vai escanear toda a fauna e flora do planeta. Isso, ó. Vai na insistência que você consegue. Ó, achei aqui, pessoal. O depósito de sal, ó. Tá vendo? Já faz duas garrafas d'água daquela boa que eu falei com vocês. Tá boa, entendeu? Vamos lá, o que tem aí. Eita, isso aqui é essencial. Aliás, tudo que eu escanear eu vou falar isso, né? Porque eu preciso de tudo, ó. Mais sal. Sempre pega. Aí, achamos aquela parte lá, ó. Que eu falei com vocês. O Sea Glide. O Sea Glide, um de dois. O Sea Glide é uma ferramenta, tá? Você pega ali na mão. E tem um motorzinho. Você vai, no caso, nada mais rápido com ele. Ruim é que eu não sei contar vocês, mas de vez em quando fica assim, alto relevo. Tu não consegue ver o negócio direito. Bem, cheguei aqui. Vou fazer logo um peixinho preto aqui. Selvagem. Alimentos curados. Onde você pode botar sal, eles duram um pouco mais também. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Hum, célula de energia, viu? Aquela receita que a gente descobriu. Lembra da água que eu falei ao alvejante, ó? A amostra do tubo de coral e o depósito de sal. E ele fabrica dois, ó. Não, é o refinador. Calma aí, desculpa. É o refinador. Ele fez aquilo. Né? Refinou? Agora eu vou lá e faço, ó. Com o alvejante. Aí eu faço duas garrafas d'água. Agora sim. Viu? Vou comer aqui a ração. Pronto. Muito bem. Pegue uma garrafa d'água dessa aqui. Aquelas peças com 4x4 que dá pra fazer o nosso titânio. Você pode agrupar, fazer barras de titânio, tá bom? Com 10 daquilo ali pra agrupar e ocupar menos espaço. E no futuro você consegue ter uma tecnologia pra... E vamos lá em busca da nossa prata. Isso, que lugar estranho que eu achei. Ai caramba, o bicho ali saiu. Ó o bicho vindo, rapaz. Explodiu. Explodiu, explodiu. Nossa, mas você viram que drama? Caramba. Que vizinha sinistra que eu achei aqui, cara. Tá doido, cara. Ó só. Só que tem claustrofobia, não pode jogar esse negócio aqui, não. Mas, ó, tem outra ali, ó. Ali, ó. Onde a mira tá, tá vendo? Aquilo ali abre e ele sai. Deixa eu ver se eu consigo pegar o... Aê, peguei. Vou pegar o negócio aqui e ficar ligado que ele vai sair, ó. Saiu. Sai pra respirar e já volto. Respirei e já voltei, tá ficando bem escuro. Tá bem que é... Alá Avatar, né? Embaixo do mar aqui à noite. Nem sempre, tá, pessoal? Mas é... WTF? Tá, vamos pegar aqui o nosso depósito logo no chope. Já queria ir aqui. A gente pega tudo, né? Que é pra... Ó, sempre que aparecer essa mensagem aí, é coisa de rádio, tá? Ó, pessoal. Vou fazer aqui o aumento de tanque, né? Só que aqui tem um porém. Eu tenho os dois vidros, eu tenho os quatro titanes e o minério de prata. Fala assim, se lendo o padrão de oxigênio. Juan, aonde tá isso? É o cilindro que eu tô equipado, tá? Muita gente acontece esse erro no início. Ele faz um desse, faz outro desse pra poder, né? Não precisa. O que você tem que fazer é desequipar esse aqui, tá? Pronto. Agora você vai craftar pra fazer o maior. Beleza? Não que se você, por exemplo, ter um a mais, seja ruim. Porque você tá lá embaixo d'água, tá numa emergência. Tá acabando o tubo, você com ele no inventário, você puxa aí e usa ele. Entendeu? Mas... Cada caso é um caso, né? Ó, vou fazer o maior aqui. Pronto. De 45. Como eu aumentei muito mais, 135. Beleza? De resto, agora, né? A gente não vai mexer não, tá bom? Bem, você pode fazer essa máscara aqui pra você também, né? Fazer um kit de fiação. Pra fazer um kit de fiação, você vem aqui e vê o que precisa dos minérios de prata, né? Não foi mal, arrumei um aqui, mas tudo bem. Então, beleza. Ah, Juan, o que eu vou fazer aqui agora? Bem, vamos lá investigar essa cápsula de sobrevivência, escanear o que tiver pelo caminho, o que tiver lá. Beleza? Pra gente aprender mais coisas. Porque o ideal agora, 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 é nós aguardarmos a Aurora, nossa nave, linda, 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 que vai explodir. Vou dar esse spoiler aqui, mas ela vai explodir, tá? E assim que ela explodir, ela vai começar a liberar radiação na água. Assim que isso acontecer, vai ser liberado o craft de um kit de radiação pra você, tá bom? Onde você vai construir pra você podermos ir lá na nossa nave, na Aurora, pra que a gente possa consertar o vazamento, pra que a gente possa não precisar usar roupa de radiação, entendeu? E aí a gente vai ter acesso, né, em outros lugares e tudo, mas com o devido cuidado. Bem, pessoal, é isso aqui. O início é isso aqui. Ah, eu tô com fome, eu pego o peixe, eu vou cozinhar, eu tô com sede, eu pego aquele peixe, né, que eu mostrei pra vocês ali. Ou então pega sal e o coral e faz aquele, né, o alvejante pra depois, refinando isso, pra depois a gente fazer. Eu acho que eu falei errado no negócio, mas tudo bem. Pra depois fazer nossas garrafas de água dupla. Beleza? Então, ó. Aqui tem os gerenciadores de sinais, tá? Onde você vai colocar um ou não. Você arruma, não. Aqui indica o cápsula de sobrevivência, Indica os sinais perdidos. Aí futuramente você vai construir, por exemplo, um item. Ele não tá aqui. É o criador de habitat. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, é isso aqui. Tá vendo? Um chip de computador que difiação é a bateria. E o construtor de habitat, você pega ele e crafta coisas. Vai construir uma base, uma... Uma base subterrânea ou por cima, você que sabe, né? Tudo bonitinho ali. Eu vou fazer isso com vocês, não se preocupem, tá bom? E você vai fazendo ali, vai construindo. É bem legal isso. E aí você pode ter, por exemplo, plantações ali dentro, várias coisas, entendeu? Várias tipos de tecnologia. Você arruma. Por que você tá falando isso? Porque futuramente, você vai botar aqui ou você vai colocá-la num lugar estratégico. Que eu vou mostrar pra vocês. E quando ela tiver nesse... Vamos lá enquanto na base, lá enquanto eu falo. Uhul! É, e quando vocês tiverem com um lugar lá bem básico, bem tranquilo lá na sua base, por exemplo. Olha, tá bem aqui, ó. Esse que tava, ó. Caramba, bem do lado aqui eu perdi. Pronto, posso fazer um Sea Glide. E eu acho que é isso que eu vou vir fazer, hein? Eu acho que é isso que eu vou... Não, 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 não. Coisei o Pipe? Pepe, sei lá. Pepe, eu tirei a vela. Pô, mais fácil eu não fiz. Tá, depois eu escandei o bichinho. Aí por que? Você vai estar longe. Por exemplo, eu vou construir lá na PQP. Eu não sei a distância, entendeu? Eu vou saber a distância do pod, das coisas. Da nave, olhando aqui por cima. Eu falei, ó, a Aurora tá lá, beleza. Mas e do meu item? Você vai fazer um sinalizador e vai deixar lá. Entendeu? Que aí você marca o caminho. Isso é muito importante. Olha o que é necessário para fazer o Sea Glide, pessoal. Lubrificante, titânio, fio de cobre e bateria. Eu vou fazer um agora, para a gente poder ir para lá. Que vai ser bem mais rápido, né? Pô, olha o peixe d'água aí, ó. É esse aqui, eu uso o iodinho aqui, que é o de água, tá? Mas pode ir que eu não quero você, não. Ah, tá, achei que tinha morrido. Eu ia pegar. Isso aqui a gente usa. Então vamos lá. Dois cogumelos e o minério de cobre. É isso, realmente. Fiz a bateria. Depois da bateria, vamos fazer o fio, né? O lubrificante a gente já tem. Fio de cobre, pronto. E agora vamos fazer o nosso Sea Glide. O que é isso? Ele usa uma bateriazinha dessa que eu estou usando aqui. A gente tem a lanterna e um mapa holográfico, tá? Do continente. Depois eu vou fazer aqui um armário, né? Titânio é o que você mais vai usar no jogo. É uma das coisas que mais tem também, não se preocupa. Vamos lá agora? Agora vai dar aquela animaçãozinha bonita da nossa Sea Glide, né? Ó, ó, ó. Que isso, hein? E vamos lá. Esse aqui é o holográfico e lanterna também, tá? Nossa, quanta coisa. Rapaz, mas o zóio é muito grande, hein? Vou te falar. De repente aqui tem até prata, não estou sabendo. Ó, o que já usou para fazer, já pegou de volta ali, ó. O cobre, tá vendo? Mas a gente já pega para a próxima bateria, né? E vai usar. Existem outros tipos de bateria também, tá? Outros tipos de veículos, tá? Vamos ficar quietos aqui, não falar tanto, senão não estraga aí, né? Mas o que eu ia falar, na verdade, quando eu liguei essa lanterna aqui? É que... Você desligando, você ajuda a poupar a bateria. Titânio, inventário cheio. Ô, mas como assim? Nossa, então vou voltar, não vou. Como é que eu vou para lá com o troço cheio assim? Tá doido? Não, deixa eu depositar ali rapidinho as coisas, fazer um armário daquele e já volto. Tá aí, o armário é a prova d'água, pronto. Pronto, botão direito e soltou o armário. Uma vez com o armário na mão, você pode vir aqui, ó. Mudar o nome. Bota o que você quiser, tá bom? Não é tão grande não, mas... Já vai me poupar alguma coisa aqui, né? Sempre bom levar comida, água, tá? Mas como ali vai estar pertinho, que eu poupo com isso aqui. Agora sim, velório. Opa, tem uma caixinha com uma coisa dentro. É um detalhe importante. Cortadora laser, nossa. De alvo, se a gente conseguir, quando a gente for para a Aurora, a gente já tem esse cortador laser. Um de três partes, mas... Esperança última que morre, vamos lá. É um tipo de pod daquele, só que detonado, entendeu? Que não teve a mesma sorte que eu tive, ó. Sea Glide. Eu já tenho Sea Glide, não tem? Então eu vou ganhar minério por isso. Viu? Então é sempre bom você escanear. Aqui, cadê? Vai ter coisa aqui. Só PDA. Muito bem, mais coisas. Novas Blueprints. Nada de receitas, nada de mais pronto. Já chegamos lá. Agora, TA é a exploração, né? Exploração, pegar minérios, pegar recurso, enquanto a Aurora não explode. Beleza? Ah, e lembre-se de salvar regularmente, tá? Salve sempre, porque senão você... Pode ser que acabe acontecendo alguma coisa, ou... Você acabe saindo e esqueça de salvar e... Toma nada da raqueta por isso, tá bom? E aí, pessoal, o jogo é muito rico, é muito grande, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dicas aí, entendeu? Para o melhor início. O que podemos fazer. Cuidado pro spoiler. Cuidado aí, entendeu? Aquelas dicas sempre ajudando aí, como você sempre faz aquele apoio, beleza? Pra gente pegar firme e forte aí, fazendo a nossa querida e linda série de Subnautica. Tá bom? Mais alguma coisa aqui pra escanear? Muito bem, Bahia de Vericulo já pode ser vital. Uhul! Já escaneei isso aqui. Já escaneei o depósito de sal, hula. Pô, sal é sal, pô. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aquele apoio aí. Se você gostou, deixa aquele like aí. Ajuda muito na divulgação do canal, beleza? E deixem as dicas aí, pessoal. Como vocês sempre fazem, beleza? A Subnautica é um grande jogo, tá bom? Tô fazendo um live deles aí. Tô aprendendo muitas coisas. Então, vamos que vamos. Fiquem todos contentes. Até a próxima, se Deus quiser. E... Fui.